Música Além da piedade e do fervor, que outros motivos nos levam a assistir a Santa Missa? O Padre Valmir nos explica agora. Bom, em primeiro lugar eu gostaria de dar aqui uma orientação. Nós não vamos à missa para assistir missa. A gente assiste um filme, a gente assiste uma festa teatral, nós assistimos uma novela, nós assistimos televisão. Mas não é assistir missa. A gente vai na igreja para participar da missa, ser um membro ativo da Assembleia que celebra. Agora, quais são os motivos que nos devem levar à missa? Em primeiro lugar, nós vamos à missa porque amamos a Deus. Para fazer um encontro pessoal com Jesus Cristo, para comungar na sua palavra e comungar também na Eucaristia, no pão eucarístico. Nós vamos lá para fazer um encontro comunitário com Jesus Cristo, não só um encontro meu, mas um encontro nosso. Nós estamos numa Assembleia celebrativa. Nós participamos da missa por amor a Deus, buscar aprofundar no conhecimento de Deus e para o crescimento espiritual.